A denúncia anônima levou a polícia até a rua Dona e Marquezã, esquina com a rua Armando Morquete, no Jardim Itália. Ulisses Gabriel Fermiano André, de 18 anos, foi surpreendido vendendo entorpecente. A droga estava escondida em uma árvore, 29 papelotes de cocaína. Gabriel recebeu voz de prisão. Apresentado na delegacia, ele foi encaminhado à cadeia de São Carlos.